Olá, eu sou o teacher Felipe, o teacher do Programa Bilingue do Year 3, e o livro que nós trabalhamos para essa amostra do English and Arts foi um livro chamado If Picasso Painted a Snowman, que em português seria Se Picasso Pintasse um Boneco de Neve. Nesse livro ele traz algumas obras em formato de boneco de neve de alguns artistas, não só do artista do cubismo, Pablo Picasso, mas também de outros grandes nomes de outros movimentos artísticos, como os artistas do impressionismo, Claude Monet, Van Gogh, alguns artistas também surrealistas, como Salvador Dalí, e outros grandes nomes. E no final a gente pediu para que os nossos alunos reproduzissem um snowman, um boneco de neve, da forma com que eles mais gostassem, que eles mais se familiarizassem, ou até mesmo criado a sua cabeça. Não todos os artistas provam o mesmo. Se Picasso Painted a Snowman, ele vai olhar assim. Mas o meu querido é assim. Eu já carefully vou falar o filme. Mas o meu querido é assim. Eu já falei tipo assim. Mas o meu querido é assim. Mas o meu querido é assim. O que o snowman parece?